Duas horas e vinte e sete minutos. Vamos virar a página, aproveitando que a gente falou sobre o governo, sobre o Congresso Nacional. A gente trata agora da política lá em Brasília. Às vésperas da sessão no Congresso, que pode derrubar alguns vetos presidenciais, o governo liberou 2,7 bilhões de reais em emendas a parlamentares. Com isso, já foram autorizados 5,1 bilhões de reais a deputados e senadores nesse ano. Apesar disso, o ritmo dos repasses ainda é alvo de críticas, especialmente na Câmara, onde o desgaste como o Planalto tem sido maior. O Congresso deve se reunir ainda hoje para analisar 32 vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pelos congressistas. Líderes da base do governo ainda tentam articular o adiamento dessa votação, que por enquanto está marcada para hoje à noite, às 19h. E Rafael Macris, que chama a atenção é que mesmo com esse despejo de dinheiro, com o governo acelerando a liberação de emendas, e tem até um dos vetos que pode colocar fim nisso, ou pelo menos regulamentar o ritmo dos repasses pelo governo. É um desses vetos que mais incomoda o governo, a possibilidade de que caia esse veto. Mesmo assim, mesmo com essa liberação recorde, com o governo entrando em campo, ainda continua essa dificuldade do governo no Congresso. Várias pautas contrárias ao governo passando, especialmente aí na área da segurança. Teve essa do MST na CCJ que a gente citou, saídinha nas semanas anteriores, a PEC das drogas, a retirada de pauta lá do projeto das fake news. Então, mesmo com o governo Lula apostando nas emendas, a situação ainda não está fácil, né, Macris? É verdade, Vitor. Primeiro que o governo está percebendo que o atual modo de lidar com a governabilidade, com o Brasil, com o Congresso Nacional, não é mais o mesmo de 20 anos atrás. 20 anos atrás a gente podia observar um poder de articulação por parte do governo Lula muito maior e muito melhor do que nos dias de hoje. É só você observar a quantidade de emendas parlamentares que estão sendo liberadas nesses últimos meses aí para o governo conseguir aprovar aquelas pautas prioritárias, para o governo conseguir derrubar os vetos lá na Câmara, enfim, uma série de coisas. Só no ano passado foram mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. É claro que a gente tem aquelas emendas impositivas que todos os parlamentares têm direito, mas também a gente tem aqueles outros recursos que são liberados pelo governo para tentar trazer os deputados para a sua base e aprovar os projetos. Por um lado a gente vê o governo liberando bilhões de reais em emendas e por outro a gente vê uma série de cortes de recursos que a gente está tendo no governo federal, dentre eles na área da educação. Isso é incabível, entendeu? O governo liberando, pô, foram 2,7 bilhões de reais em emendas parlamentares em um dia e na sequência a gente vê cortes na educação na escala de milhões de reais. E carga tributária aumentando, né? A carga tributária aumentando, a gente só discute aqui aumento de impostos que o Ministério da Fazenda está mandando para ser aprovado no Congresso. Eu acho que isso aí destoa um pouco da realidade do brasileiro. O brasileiro não aguenta mais pagar essa conta que chega lá de Brasília. É privilégio para funcionário público, é emenda parlamentar que não acaba mais, é altos salários para os ministros, para os juízes, para os promotores, enfim, para todo o alto escalão do judiciário brasileiro e a gente vê as pessoas passando fome nos quatro cantos do país. A gente está discutindo o caminho errado, na minha opinião, aqui, Vitor. E ou a gente muda essa pauta de debate ou cada vez mais esse dinheiro vai sendo despejado pelo ralo. Os políticos, principalmente do Centrão, vão usando esses recursos para inflar as obras nas suas bases eleitorais, que muitas vezes não são necessárias, para rebanhar votos e para se perpetuar no poder. Agora, doutor Pacheco, diante dessa dificuldade aí do governo, será que tem relação também à queda de popularidade do presidente Lula, essa piora do governo nas pesquisas de opinião? Será que o Congresso está aproveitando esse momento que seria de enfraquecimento, de perda de popularidade do presidente Lula e do governo para subir a pedida, doutor? Olha, o governo não é só o governo do executivo. Nós vivemos num sistema em que o parlamento cumpre um papel bastante importante. O parlamento governa junto. Então, o presidente Lula, o governo, o executivo comandado pelo presidente Lula, ele não detém maioria no Congresso Nacional. De 583 deputados, o governo está longe de ter a metade. Então, você precisa entregar motivos para a pessoa ceder as suas pautas. O deputado, o senador, vai ceder a pauta do governo se o governo ceder a pauta dele. É um jogo, é uma troca. É política pura isso. É o jogo da política, puro. Nem sempre, infelizmente, para melhor assistir às necessidades do cidadão, do brasileiro. Mas a política é assim, o Lula não pode dar uma banana para o Congresso. Se ele der uma banana para o Congresso, ele sofre um impeachment. Então, ele tem que manter uma relação executivo e parlamento. Eles estão nessa relação tensionada, mas eles têm que manter isso e ir se acomodando conforme o andar da carruagem. É claro que o que o Congresso tem recebido não é pouco. Era para o Centrão estar satisfeito. Era para o Centrão estar dando mais trégua à política do Executivo no trâmite que ela tem que ter necessariamente perante o Legislativo. Mas, como você bem disse, o Congresso está se aproveitando de uma popularidade um pouco aquém da desejável, do governo federal, para impor os seus projetos. Porque sabe que o governo federal, para sair, para aumentar essa popularidade, tem que executar certos programas que ele deseja. Mas ele não consegue executar esses programas se o Congresso Nacional não autorizar. Então, é um tensionamento, é um jogo de poder, que é um jogo que seria, a princípio, só lutar, mas que nem sempre ele atende aos anseios e aos desejos e às necessidades imediatas da população. Faz com que o governo despeje realmente essa quantidade muito expressiva de dinheiro no Congresso Nacional, empodera o Congresso Nacional, em detrimento de outras políticas que já estavam sendo tocadas pelo Executivo e que elas acabam sofrendo um deletério corte de verbas, porque o cobertor tem tamanho. O Brasil é gigantesco, muitas vezes dormimos em berço esplêndido, mas o cobertor, às vezes, o país passa frio. Então, temos hoje essa reunião importante do Congresso, para analisar 32 vetos do Lula, propostas aprovadas pelos congressistas. Os governistas estão tentando adiar justamente para levar, para ter uma maior margem, para ter um maior tempo, para ter um maior poder de convencimento. Então, prevendo a derrota, né? Prevendo que, se não tomar essas medidas, é possível que venha uma derrota, o que seria muito ruim para o governo, né? Além dos projetos em si, dos vetos em si que foram feitos, para o moral do governo, para o presidente Lula, vai ser... o Congresso vai estar dando um passo a moleque nele, né? Então, o adiamento, eles vão tentar. O Guimarães, líder na Câmara, é um cara experiente, né? Já foi líder do governo, no governo Dilma, no governo Lula, dos dois, se não me engano, inclusive. O senador Jacques, o Randolph Rodrigues, enfim. É gente habilidosa, gente experiente, gente que eu espero que saiba negociar para o bem, para o melhor, para o país. Agora, doutora Raquel, em cima disso que falou agora o doutor Pacheco, acha que seria bem-vindo uma revisão desse mecanismo de repasses, de verba, do governo aos congressistas? Até porque agora, nesse momento, é o Lula, o presidente da República, que está refém do Congresso Nacional, mas a gente já viu um filme muito parecido no governo Jair Bolsonaro, né? Em que o presidente também não conseguiu implementar algumas das pautas que ele gostaria, ou teve que tirar o pé em algumas matérias, justamente porque tinha essa relação de dependência com o Congresso Nacional. Será que não era o momento de que esse mecanismo fosse revisto, doutora? E tem alguma que seria, talvez, a solução ideal para equacionar esse relacionamento, doutora? É, o que a gente percebe, concordo, a gente percebe aí uma colidência muito clara, né, do presidente da República com o Congresso, no caso, com a Câmara dos Deputados. Inclusive, líderes aliados temem que, mesmo com essa distribuição de 2,7 bilhões de emendas, mesmo assim, haja restrições, inclusive a implementação de cronograma de distribuição de emendas, o que, claro, dificultaria em muito as negociações e as imposições de suas vontades aos parlamentares, e aí são feitas as negociatas para aprovação ou não de projetos, derrubada ou não de vetos. Então, eu acredito que aí é um indicativo muito grave de que não funciona mais de uma forma old school. O presidente da República, ele está refém da própria política sempre praticada. É necessário algo mais pragmático, algo mais transparente. Quando a gente fala em cofres públicos, em dinheiro público, a gente vê essa nebulosidade de distribuição em todas as esferas, em todas as áreas, e nada mais são emendas e poder para negociações e para troca de interesses que não são, com o propósito final, a melhora das condições e dos direitos sociais da população que a gente tanto espera. Então, é muito ilustrativo, até mesmo é paradoxal o Lula estar numa situação em que sempre houve uma fluidez na sua política. Agora, Rose, será que a oposição está sabendo aproveitar esse momento? Que a gente está falando aqui de fragilidade do presidente Lula, de dificuldade na relação com o Congresso, acumulando derrotas. Será que a oposição está sabendo aproveitar esse momento? E que pode ficar pior ainda, né? Dependendo do que vai sair hoje dessa análise, se houver hoje ainda a votação da análise dos vetos do Lula, com a possibilidade de que seja editado um cronograma para a liberação das emendas, o Lula pode ficar ainda mais engessado, né? Não vai ter nem esse expediente à disposição dele de despejar emendas. A oposição está sabendo lidar com isso, Rose? Olha, eu acho que a oposição... não sei nem se poderíamos dizer a oposição. Eu acho que mais aquele miolo, aquele centro um pouco mais flexível, que a gente acaba chamando popularmente de centrão. Essa composição está percebendo há um tempo que o chefe do poder executivo, o presidente da República, está perdendo o controle. Ele está perdendo o controle para esse congressualismo, para esse grupo que comanda. Ganhou as eleições se opondo... Eu participei, vi de perto falas do presidente e do então candidato se opondo a esse sistema desse jogo, que não é novo, não está acontecendo só no Lula 3, não. Acontece há um tempo no Brasil. O Congresso caminhando sobre o executivo, especialmente sobre o poder de execução do orçamento. O presidente foi contra isso, se posicionou contra. Ganhou a eleição numa frente ampla. E essa frente ampla, que já tem muitos cargos espalhados pelo poder, pelo executivo federal, vem avançando cada vez mais sobre o orçamento. E isso está ficando perigoso para o chefe do poder executivo, sob pena de não ter apresentado à sociedade, de fato, um plano para governar o Brasil, para onde nós queremos levar essa nação. Em quase nenhuma área a gente vê efetividade. E o Congresso está vendo isso. Está avançando sobre o orçamento. Está se impondo cada vez mais. O ano passado foi um ano em que nós tivemos a maior quantidade de liberação de emendas parlamentares, como nunca antes na história desse país. E agora nós estamos vendo isso de novo. Às vésperas da votação da quebra de 32 vetos, alguns, independente do caminhão de dinheiro que seja dispensado ao Congresso, vão ser derrubados. Alguns vão ser derrubados. Você está aqui, pelo menos, o veto que ele fez a saidinha, acho que vai ser derrubado. Essa questão das emendas com prazo, o cronograma das emendas, deve ser derrubado. Ou seja, por mais que a presidência coloque 2,7 bi, que se somando às últimas semanas, já passa de 5 bilhões de liberação de emendas parlamentares, o parlamento não está seguindo. A presidência não está conseguindo controlar uma base confiável para apresentar os seus projetos e aprovar. Talvez porque também não tenha esse plano nacional apresentado ao Congresso Nacional. Está sendo ruim. Na minha opinião, há uma fragilidade muito grande do líder, do chefe do Poder Executivo, na condução de tudo isso. Na segunda-feira, um grande observador da Sena, que é o José Dirceu, disse uma frase que o governo atual é um governo de centro-esquerda, mas que depende do apoio da centro-direita. Acho que isso resume tudo.